Bom, agora tem assunto interessante, olha só, o primeiro voo internacional do aeroporto de Goiânia deve chegar já na próxima semana. Desde a internacionalização no mês de agosto, há uma expectativa pelo primeiro avião vindo de fora do país. Eu chamo de volta a Denise Farreira para a gente saber. Denise, de onde é que deve vir esse primeiro voo? Já tem essa informação? Já, Michelle. Pois é, a gente está nessa expectativa da estreia do aeroporto de Goiânia como terminal internacional e esse primeiro voo de fora do país deve vir de Assunção, capital do Paraguai. Vai ser um voo fretado com a delegação do Santos, clube de futebol. A previsão é de que esse voo traga 65 integrantes do time, comissão técnica e também dirigentes e uma tonelada e meia de material esportivo. A previsão é de que o avião pouse no início da manhã do dia 2 de outubro, 5h45 da manhã. Essa é a previsão da chegada desse voo. Provavelmente o avião deve ser um Boeing 737. O aeroporto Santa Genoveva se tornou internacional no dia 20 de agosto, depois de autorização da Agência Nacional de Aviação Civil. E agora o aeroporto pode receber voos vindos de fora do país em operações regulares e não regulares. Vai ter muita gente deixando o carrinho agora para fazer uma viagem mais rápida para o Paraguai, para comprar aquelas coisinhas legais, importadas, que todo mundo gosta, né, Denise? Mais uma opção, né? Bom, né? Desenvolvimento para a cidade. Com certeza. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.